Bits, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee With my brothers from the three, we click the click and break the piece No respect for what they think Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra elas, não te dá perdida e vinha que me dá Vai pra lá vai Já era? Demorou, Ler? Yuri Martins produziu Mais uma que explodiu